Mais um pouquinho aqui dessa vista, maravilhosa que a gente tem, um dia bem bonito aqui hoje, aproveitando, só fala que não é normal esse calor aqui não, mas está bem quente, está dando para a gente pelo menos aproveitar um pouquinho hoje aqui sem chuva né, tem umas vistas bem legais, valeu galera. Mais um pouquinho aqui dessa vista, maravilhosa que a gente tem, um dia bem bonito aqui hoje, aproveitando, só fala que não é normal esse calor aqui não, mas está bem quente, está dando para a gente pelo menos aproveitar um pouquinho hoje aqui sem chuva né, tem umas vistas bem legais, valeu galera. Aqui para o lado do Big Ben de novo, já não está tão claro aqui, já dá para dar um pouquinho melhor, em cima do Long Ride de novo, a gente consegue ver mais uma cabine, o pessoal está aproveitando aqui, um outro ângulo de vista ainda que não foi mostrado ainda ali, rio também, muito legal esse passeio, não precisa ter medo não galera, que só é alto mas é bem seguro. Obrigado. 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 Obrigado.